Gente, nós interrompemos essa reportagem e a gente vai voltar para mostrar ela completa, porque nós estamos recebendo agora ao vivo o presidente do DETRAN, o delegado Valdir, que está aqui para falar de trânsito, de educação de trânsito, enfim, falar de vida, né? Presidente, está tudo bem com o senhor? Bom dia. Com a TV Assembleia e com esse grande público formador de opinião. Está certo. É um prazer receber o senhor aqui. Eu queria começar a tocar num assunto que o senhor sempre fala, que é exatamente a guerra no trânsito. Quais são os números que o senhor tem para justificar essa situação tão triste? Diria para você, né? Ano passado, 1.700 pessoas morreram no trânsito, José Levar. 1.700 pessoas. Se uma pessoa morresse, a gente já estaria preocupado. Nos últimos três anos, José Levar, quase 140 mil pessoas sequeladas. Ou perderam a parte de um braço, ou perderam uma perna, ou ficaram paraplégicos, ou ficaram tetraplégicos numa cama. Se você visitar qualquer hospital de emergência hoje de Goiânia, ou qualquer hospital, ou crer, você vai ver lá que 60 a 70% das pessoas que entram são situações de pessoas hospitalizadas em razão de sequelas no trânsito. Então, é uma verdadeira guerra silenciosa e vejo que é o momento de a gente re-legislação. Campanha publicitária, José Levar, você sabe que a gente tem feito, e não é pouco não, multa, fiscalização é muito grande. Aí o pessoal vem, olha a indústria de multa. Não, não tem indústria de multa. Tem indústria de inflação. Agora, de multa não tem. Então, sinalização. Detran tem feito em todos os municípios de Goiás, inclusive Goiânia, parecida, ajudado na sinalização. Então, sabemos que existem algumas dificuldades ainda em relação à sinalização, já que é atribuição dos municípios. Mas o Detran colabora. Mas o que a gente precisa realmente é da conscientização do cidadão. Pensar que ele não é gato, José Levar. O cidadão só tem uma vida. Tivemos há poucos dias, aqui na 020, um motorista em alta velocidade, num carro do lixo embragado, matando um trabalhador que seguia para o seu serviço. E a gente vê, por exemplo, os números da balada responsáveis de motoristas que bebem diriste, são gigantescos. Nós aumentamos de 3.500 autuações no mesmo período de maio para quase 6.000. Então, aumentamos quase 50%, 70% o número de motoristas autuados. Então, realmente, a gente está muito preocupado com a quantidade de pessoas feridas e que morrem no trânsito. Detran está atento à situação. Temos agido com muito rigor. Devemos lançar, nos próximos dias, uma parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, onde nós teremos em cada região de Goiás um delegado e um oficial da PM para poder aumentar essa fiscalização na nova parceria do Detran com a Segurança Pública. Mas é conscientização, a gente tem que tocar, José Levar, no coração do cidadão. Pois é, eu sempre costumo falar, presidente, que assim, a multa só é aplicada quando o motorista erra, quando ele desrespeita as leis de trânsito. Não tem essa história. Você só leva a multa se você errar. Agora, eu queria que o senhor falasse uma coisa que a gente sempre percebe. Esses acidentes, ou a pessoa está embriagada, ou ela fez uma ultrapassagem onde é proibido, ou ela acelera demais. Esses três pontos, na opinião do senhor, e o cinto de segurança, esses quatro pontos são os principais? Eu vou acrescentar mais um trinquedinho, José Levar, que todo mundo gosta. E o celular. Então, esse daqui também é um dos maiores, são cinco, além dos quatro que você falou, eu acrescentaria os do celular. Então, são todas situações desplicentes. E a gente tem que lembrar o motorista que o carro, sozinho, ele é um objeto maravilhoso. Você olha uma Mercedes, você olha um caminhonete, você olha seu Ford Ka, você olha seu veículo, sua motocicleta, é a mais linda do mundo. E é pra transportar de um local a outro, mas as pessoas têm usado esse objeto como arma e matado. Hoje, mata-se mais no trânsito, com o uso de veículos. E aí, de vez em quando, as pessoas vão me questionar, ai, delegado, veículo não mata, veículo mata sim, veículo mata. É a mesma coisa, quando você acelera, é a mesma coisa que você puxar o gatilho de uma pistola, ok? E aí, você vai matar um terceiro, uma pessoa próxima, alguém da sua família, quando você dirige alcoolizado ou ultrapassando em locais não permitidos. Outro dia, uma tragédia aqui na 153, três pessoas, uma mesma família morreram, um vereador está aí na UTI em situação grave. Então, as pessoas têm que entender que temos uma vida apenas, e que têm acontecido em Goiás várias situações gravíssimas. E cada vida que a gente perde é problema de saúde pública, é problema da previdência social. O custo Brasil hoje em acidentes de trânsito é um dos maiores do mundo. Não se mata, poucos países se matam tanto no trânsito como no Brasil. São mais de 30 a 40 mil mortes ano. 30 a 40 mil mortes, Jodevar. Nem na guerra da Ucrânia, nem na guerra de Gaza se mata tanto. Não, é loucura. Quando a gente imaginar que, por exemplo, vamos pegar esse ano de 2024, no final lá, nós podemos ter 40 mil mortes no trânsito. É um absurdo, um negócio fora do comum. Agora, presidente, o senhor falou em dois pontos, conscientizar e sensibilizar, porque as pessoas têm mais sentimento, né? De que forma isso a gente poderia alcançar? A gente tem feito campanha, Jodevar. E trazendo a família. E temos feito impacto, né? Você viu alguns carros virados nas ruas aí. Sim. Mas surpreendeu todo mundo. Com marcas de tinta vermelha. Não era sangue, não, viu, pessoal? Não saí pegando sangue por aí para colocar lá, não. Era tinta vermelha. E depois a gente fez uma cruz de motos. Agora, a gente fez uma campanha de faixa de pedestre, levamos, ano passado, levamos toda a campanha de férias. Agora, em julho, tem a campanha de férias e nós vamos surpreender novamente. Fizemos cenários de guerra há poucos dias atrás. E agora, em julho, nós temos a campanha de férias e nós vamos surpreender novamente. Letran vai continuar tentando conversar, não apenas aqui com você, Jodevar, que é formador de opinião, com todos que nos assistem, nos demais canais de televisão, na imprensa, em campanhas publicitárias. Mas a gente vai tentar tocar o coração através de campanhas publicitárias, considerando que as fiscalizações a gente tem aumentado com muita intensidade. Presidente, quando a gente fala, por exemplo, essas pessoas que dirigem embriagadas e cometem crimes, matam pessoas, esse tipo de coisa, e tem gente que fala assim, ah, mas era hora da gente aumentar valor de multa, tirar, por exemplo, a possibilidade de fiança nesses casos. O senhor defende também isso ou não? Eu diria o seguinte, o legislador já deu uma facilitada. Quando o motorista bebe e dirige, se você não soprar o bafômetro, você não vai ser preso. Então, já deu uma facilitada. Eu penso só, Jodevar, que, por exemplo, multa por embriaguez, a gente poderia trabalhar já a questão do confisco do veículo. O cara não está precisando do veículo. Vamos confiscar e dar o veículo para hospitais que tratam de pessoas lesionadas ou para indenizar as vítimas. Já que o cara que é bebê e dirigir, ele não precisa do carro. Penso que a suspensão da CNH poderia ser por prazo maior e penso que também, em vez de discutir lá agora, na Câmara Federal, a questão de penalizar a mulher vítima de estupro por um marginal, a gente deveria trabalhar o aumento da pena do motorista que bate, que bebe e dirige. Eu acho que seria o momento de uma discussão nesse sentido, levar pena semelhante à pena que é para o homicídio do Lula. Avançamos um pouquinho enquanto eu estava deputado federal, mas eu acho que está no momento de a gente avançar, considerando que as mortes no trânsito hoje são em maior quantidade que as mortes por arma de fogo. O senhor sente que o Congresso está sensível nesse aspecto ou é preciso trabalhar isso mais lá dentro da Câmara dos Deputados? É importante trabalhar. É um sentido de consenso, né? Se você pega Rio de Janeiro, Goiânia, algumas capitais, Nordeste, onde existe uma bebida noturna muito grande, existe um grande lobby daqueles que vendem a bebida alcoólica, em manter esse câncer, essa farra que existe hoje no Brasil. E depois também, você pega aqui os grupos de Waze e você vai saber onde estão as operações da polícia. Então isso também tem uma vergonha. Detran questionou isso na justiça, infelizmente está em tramitação ainda. Então são ferramentas que foram criadas para burlar a legislação. E o que a gente quer? A gente quer proteger a sua vida. E aí, quando a gente entrou com a ação, alguns engraçadinhos foram lá nas redes sociais e disseram, olha lá o delegado Valdir querendo acabar com o Waze, querendo acabar com a nossa farra de escapar da polícia. Não é farra, né? Quando você perder a sua mãe, um filho seu, a esposa, alguém que você ama num acidente de trânsito, aí você vai parar de debochar. Então a preocupação do Detran é com a sua vida. Essas ações que o Detran faz de balada responsável, de fiscalização, é preocupar com a sua vida, com a sua família, com quem você ama. Mas o cara, quando toma uma, José Vá, ele não quer saber de nada não. E é muito barato, José Vá. Pede um Uber, pede um táxi, faz o motorista da rodada. Detran vai continuar falando desse assunto. Porque a gente gosta com a vida das pessoas, Luiz Vá. É, as pessoas brincam com a vida das pessoas, a vida delas. É uma tremenda falta de respeito. Delegado, eu queria conversar com o senhor sobre essa... Recentemente nós conversamos em outra emissora, aquela questão, por exemplo, do limite de velocidade. Às vezes tem aquelas lombadas eletrônicas, que elas marcam, por exemplo, 60 km por hora. A pessoa que chegar nessa lombrada e passar 50% acima disso, ou seja, a 90%, o que acontece com ela? Porque a gente imagina que suspensão de carteira é 21 pontos, ou situações diferentes. Nesse caso, o que acontece? Só para te dizer, né? Esse ano nós batemos o recorde de suspensão de CNHs. São mais de 7 mil CNHs suspensas. E aí, se você passar, por exemplo, aqui no centro de Goiânia, onde a sinalização é 40, você passar a 60, já era a sua CNH. Se você for pragado sem capacete, já era a sua CNH. Então, existem alguns motivos na lei que ela diz que, de forma automática, vai gerar suspensão de dois a nove meses, ou no caso da embriaguez de um ano. Aí não adianta chorar, ligar para o delegado Valdir. Ô, delegado, dá um jeitinho. Não tem jeitinho, não vou. Não vou fazer trem errado para ajudar você, não. Se ferrou, vem cá, faz curso novamente, obtenha a sua CNH, tá? Então, cuidado, conheça a sinalização. Se não, com certeza vai perder a sua CNH. E aí, depois, é uma punição que não tem jeitinho, tá? Vai perder a CNH, vai ter que fazer novo procedimento, vai ter que fazer curso, vai ter que pagar nova taxa. E não adianta chorar. É a legislação, cara. A legislação que vale em todo o Brasil, vale em Goiás. Nós não temos como rasgar o Código de Trânsito, não. Presidente, então, assim, uma só infração já causa suspensão, né? Não é duas, três, não. Uma só. O senhor me ouviu? É uma só, né? É, com certeza. É uma só e já perdeu o pescoço. Tá certo. Perdeu o CNH. Tá certo. Presidente, a gente vai falar mais em outras campanhas. O senhor está convidado, inclusive, para o lançamento dessa próxima, para a gente dizer o que ela vai, o conteúdo dela e onde vocês querem chegar. Mas eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui na TV Assembleia Legislativa, que é o nosso programa Agora Goiás, falando de trânsito. Mas quando a gente fala de trânsito, a gente fala de vidas, preservação de vidas. Muito obrigado ao senhor. Um bom dia. Bom dia. Forte abraço a todos. Tá certo. Então, eu estou com o presidente do DETRAN aqui de Goiás. Tchau. 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 Tchau.